Fala galera pessoal, curte o canal Dicas de Pescas, hoje trago mais uma dica interessante pra vocês Vamos dar um up no nosso camarão artificial, bora lá Bom galera, a gente sabe que os nossos camarões artificiais aqui são consagrados E a gente sabe que eles sempre vão dar um bom resultado, tá? Só que eu resolvi fazer um teste e deu certo, tá? Eu criei aqui nesses camarões aqui, esse da TNT, vou colocar aqui no detalhe Eu fiz isso aqui galera, eu fiz umas anteninhas nele aqui e uns pezinhos aqui assim Tá? Ficou bem legal, tá? Aqui no detalhe E deu resultado Então eu vou passar pra vocês agora aí, como é que a gente faz pra dar um up E até aumentar se quiser um número de pernas aqui pra ficar bem legal Então vamos lá pro detalhe Bom, eu peguei aqui o meu camarão, tá? Eu dei uma afastadinha nele aqui no jig head, puxei um pouquinho pra trás, tá? E o que a gente vai precisar? Eu peguei uma cola super rápida, ok? Linha, aqui você tiver na hora aí, tá? Tô até usando uma linha corrente pra provar, tá? Uma tesoura E linha de monofilamento Eu tô usando aqui umas 50 libras, tá? 50 milímetros aqui, ó 50 libras aqui, ó Pode ser preta Essa aqui é da Camonline, tá? Ela fica até de outra cor aqui Se vocês quiserem, tá? Eu prefiro usar uma pretinha Aí o que a gente faz aqui? A gente pega assim o dobro do tamanho do que a gente quer Dobra aqui assim, ó Tirar o camarão aqui por enquanto Que essa é a primeira etapa Tá? Eu pego assim o tamanho aqui O dobro do tamanho a gente pega aqui, ó Dobra no meio Tá? E aí pega o quê? Pega aqui, ó E corta Ok? Aí você pega mais uma Mede por aqui, ó Pra ficar no mesmo tamanho Coloca a paralela aquela que você já cortou E corta Eu vou cortar mais uma Que eu tô com uma ideia de fazer um negócio diferente aqui, tá? Vou pegar aqui, ó Mais uma aqui E vou cortar Mais um pé Aí a sobra a gente tira fora pra não atrapalhar, ok? O que a gente faz? Primeira etapa A gente pega o nosso camarão aqui, ó Onde a gente coloca um aqui, ó Na lateral aqui, ó Coloca bem aqui assim, ó Um pouquinho mais alto Segura aqui E pode colocar até mais um aqui, ó Que eu quero fazer a diferença que eu falei pra vocês Fazer um X Desse lado Ok? Aqui assim Tá? Aí vamos pegar a linha Segura Primeiro vamos passar um Depois a gente passa o outro Que aí fica mais fácil Ó Pega uma ponta Segura aqui assim, ó O chifre dele aqui, ó Pega a linha Apoia Vamos ver se eu não saio fora do foco Aqui, ó E dá umas voltinhas pra segurar aqui assim Só no jig head Não é no camarão não Só no jig head Aí você pega, ajeita ele aqui assim, ó Pra não sair do lugar Aqui assim Aperta bem a linha Ó Já ajuda bastante Quando começar a prender Que ela não corre mais Ok? Só umas voltas Aí segura Pronto, ó Ela vai ficar assim Essa é a primeira parte Pega a segunda parte Faz isso aqui, ó Esse aqui ficou de lá pra cá Então eu coloco ele aqui, ó Atravessado ao contrário Ok? Que essa vai ser a nossa modificação aqui E roda de novo Algumas voltas só pra Poder segurar Ok? Aí a gente vem com a outra Já que esse aqui ficou pra lá Vou colocar esse pra cá Do lado ao contrário Aqui assim Na medida da antena do outro Tá? Deixa por igual aqui assim Tá? Seguro Tudo junto E Amarro Também Aí ele não escapa mais Dou algumas voltas Aí eu já vi que ele ficou Ok? Aí eu vou pegar A uma das pernas Que ficou pra lá Tá vendo aqui E vou jogar pra cá Deixa eu ver se é essa aqui Vou fazer isso aqui Acerto Puxo tudo E agora eu vou passar por cima Ó só Ó só Eu joguei ela de volta pra cá A perna que eu comecei junto com a outra E vou apertar agora Tudo junto Ó lá Já fiz umas perninhas aqui E vou apertando Vou apertando E vou rodando pra frente Pro gig head Pra antena ficar Deitada Né? A linha gente Vocês podem escolher qualquer cor Pode ser branca Que aí você pinta com Com laranja Se quiser Ou vermelho Aí vai de você Eu tô colocando a preta aqui Pra vocês verem Linha corrente Vocês podem usar linha de Multifilamento De 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 pesca mesmo Normal Tá? Sem muita coisa não Tá? Aí eu rodei bastante Já aprendi bem Não preciso mais que isso Eu vou matar isso aqui Fazendo um nó Tá? Que eu faço aqui ó Aqueles nó de fly Né? Aliás de fly não É de Atado Pega aqui ó Dá uma volta aqui E pronto Aqui Bom Fez o nó Corta o excesso Da linha Aqui A outra linha também Corta o excesso E aí que vem A cola Bem pouquinho Tá galera? Só pra segurar o nó Ok? Aí você pega aqui Dá um pinguinho Com a própria tesoura Você pega e espalha a cola Ó Porque não precisa ser muito não Isso aqui é mais pra segurar o nó Mais nada Tá? Aqui ó Mais um pinguinho aqui Deixa eu segurar bem Beleza Aí antes da cola secar Você já ajeita Tá? Ó Por exemplo Os barbilhões Mais a frente Os pezinhos Atrás Ok? E os outros dois pezinhos Pra cá Tá? Pronto Quatro perninhas Deu uma ajeitada nele aqui E é isso aí Ó Já fiz mais um camarãozinho Com os barbilhões aqui Ó Né? As perninhas aqui atrás Ok? Ó E o outro com duas perninhas Na frente Tá aqui Na minha mão Tá? Deixa eu tirar aqui Pra vocês poderem ver melhor Ver como é que ficou Ó Tá vendo? Muito mais realista Né? Atrai muito mais Aqui eu acho que não pega bem Né? Vamos ver aqui assim Tá? E aí o tamanho Você pode Se você achar Que tá muito grande As pernas dele Você dá uma cortada Aqui ó Não tem problema nenhum não Diminui as perninhas dele Ó Vou diminuir um pouquinho Das minhas aqui ó Ó Fica menorzinha Mas as anteninhas Ficam bem maiores Na frente Tá vendo? No bigodão dele Tá? Bom galera Espero que tenham gostado Da dica de hoje Tá? É Inscrevam-se Tá? Que te convido Pra se inscrever no canal Pra curtir mais Vídeos aí Tem mais vídeos No canal Pra vocês assistirem Comentem aí Tá? Deixem suas dúvidas E Compartilhem né galera Compartilhando aí Pro pessoal Poder também assistir As mesmas dicas Que vocês estão assistindo É isso aí galera Um abraço Tchau 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 Tchau